E aí galera do Coala, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do lugar que te ensina a criar sua própria marca de roupas do zero, até você estar vivendo disso. Antes de eu começar esse vídeo, olha só, vocês estão vendo uma cena rara que sou eu usando uma camiseta amarela. Meu, eu só uso camiseta preta ou branca, você pode me ver nos outros vídeos aí, mas estou usando essa nova camiseta aqui da Coala, que por sinal é bem bonita. Mas nesse vídeo eu não quero falar de camiseta, e sim de moletons. Quais são os melhores tecidos para você fazer um moletom para a sua marca de roupa? Deixa eu te falar aqui o porquê que você deve fazer moletons antes de eu falar dos tecidos. Principalmente agora que a gente está vivendo uma época de bastante frio, quase no Brasil inteiro, moletons são peças que vendem muito, tá? Na verdade o ano inteiro vende moletom, eu vendo moletom o ano inteiro, porém nessas épocas de maior frio, obviamente vai vender mais. E assim, moletons são as peças que você vai ter um lucro mais alto, você pode vender mais caro, né? E aí automaticamente a sua margem vai ficar maior. São peças bonitas, eu gosto muito de usar, e são simples de vender como uma camiseta, tá? Um moletom com capuz e tal, ele é tão simples de vender quanto uma camiseta. Alguns outros produtos, tipo calça, bermuda, bonés e tal, eles tendem a ser um pouquinho mais difíceis de vender. Por quê? Porque não é todo mundo que usa. Eu, por exemplo, eu não uso boné, entendeu? Então eu não vou comprar boné. Agora moletom, camiseta eu uso e a maioria das pessoas também usam. Então por isso que fica mais simples de vender. Não digo fácil, eu digo mais simples de vender. Existem vários tipos de tecidos pra você fazer no moletom, mas eu vou trazer aqui nesse vídeo os dois que são mais convencionais pra você usar e que são muito bons mesmo e que tem um preço bom pra você que tá começando ou pra você que já tem sua própria marca de roupas, beleza? O primeiro tecido, eu até tenho um moletom aqui da Koala. Esse daqui foi um dos primeiros moletons que a gente fez, um moletom bordô. Saiu muito bem, foi bem legal, eu gosto muito desse moletom. E qual tecido que é esse moletom aqui? Ele é o moletom, ele já é o tecido, o nome do tecido já é o moletom. E daí existem várias variações desse mesmo tecido e tem outros também que eu vou te mostrar aqui. Mas esse daqui é um moletom convencional mesmo, ele é até mais grosso, não sei se vai dar pra ver, eu vou chegar aqui mais perto pra vocês tentarem ver, mas ele é um tecido mais grosso, ele é melhor pro frio, tá? Então se você quer um moletom que esquente mais, que seja mais grosso ali pro frio e tal, que seja algo mais voltado pro frio mesmo, o tecido moletom convencional mesmo é muito bom, tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes de tipo, a gramatura, essas coisas mais técnicas do tecido, porque não é a necessidade de você saber. A realidade é essa, tá? Você quer fazer um moletom? Você chega na fábrica e fala, meu, eu quero fazer um moletom e tal, tal, tal. Eles vão te dar ali os tecidos, você escolhe pra que você quer e pronto. Mas esse tecido moletom ele é muito bom, ele é mais grosso, ele é até barato, tá? Ele é relativamente barato. E quais são os contras desse tecido? Um dos contras desse tecido aqui é que dependendo da qualidade dele, quando você lava, ele pode ficar menor, ele é retraído um pouco o tecido, entendeu? Então isso é algo muito ruim pra tua produção, por isso que dê uma olhada bem, tá? Testa esse tecido, faz uma peça piloto, testa, lava, seca. Se você tiver secadora em casa, põe na secadora pra ver qual vai ser a qualidade desse tecido, tá? Eu gosto muito, eu recomendo porque ele é um tecido barato, ele é um tecido que esquenta bem, ele é muito bom mesmo pra você fazer o seu moletom. Então vamos agora pro segundo tecido que eu separei pra esse vídeo. O próximo tecido que eu separei aqui é esse que é bem parecido com o moletom, só que o nome desse tecido é o moletinho. Ele é o quê? Qual a diferença desse pro moletom no pau? Basicamente ele é mais fino, tá? Ele, ó, se você pode dar uma olhada aqui mais próximo, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, né? Mas ele é um tecido, um moletom, porém mais fino. Quais marcas utilizam muito esse tecido? Olha só, a Zara, a Forever 21, são duas marcas que eu consigo lembrar agora que, meu, basicamente todos os moletons deles são feitos com esse tecido aqui. Ele é um tecido que não esquenta tanto, por ser mais fino, ele não apresenta bolinhas assim, quanto o outro moletom. O moletom, ele apresenta mais bolinhas quando você lava e tal. De acordo com os testes que eu fiz, ele não diminui, não retrai tanto quanto o moletom. Ele é um tecido que vai ficar mais, assim, justo no seu corpo, tá? Ele é um pouquinho mais slim, por ele ser mais leve, ele vai se adequar ao teu corpo de uma forma melhor do que o outro, que é um tecido mais grosso, né? Eu gosto muito mesmo, tá? Geralmente, os últimos moletons que a gente fez na coala, todos são desse tecido. Ah, e daí você vai perguntar qual que é melhor aí, é um moletom ou um moletinho? Meu, é aquela resposta de gerente de banco, não existe um melhor. Existe o seu objetivo. Se você quer um moletom mais grosso mesmo pro frio, vai no tecido do moletom normal. Se você quer um tecido mais fino, mais slim, vai no moletinho. Esse tecido aqui e o moletom são tecidos baratos relativamente quase o mesmo preço, então você não vai ter tanta diferença aí do seu orçamento, né, na produção final. Mas são dois tecidos que eu aconselho muito, muito mesmo você utilizar nas produções dos seus moletons. E se você não produz moletom ainda pra sua marca de roupa, comece a produzir agora. Porque realmente é um produto que vende muito e que é legal de ter na sua marca, vai aumentar ali a sua produção, vai aumentar as vendas e, enfim, é legal de ter moletom, né? Quem não gosta de moletom, eu gosto, eu amo moletom, por isso que eu produzo sempre. E eu só tenho mais dois avisos aqui antes de acabar esse vídeo, que é rapidinho, que é o seguinte. O primeiro é que daqui a pouco, daqui a umas duas semanas, vai rolar mais uma edição da Semana Onda Quala. O que é a Semana Onda Quala? É o maior evento totalmente gratuito e online do Brasil, onde tem como tema criação de marca de roupa. É bem legal, vai ser um evento online que você pode ver as aulas e tal. A gente vai entrar bem a fundo em todos os assuntos necessários pra você criar a sua própria marca de roupa. Como que você faz pra cadastrar? O primeiro link aqui da descrição, Onda Quala.com, entra lá, cadastra o seu e-mail, que quando as aulas estiverem no ar, eu vou te enviar o link por e-mail, beleza? E o segundo aviso é o quê? Meu, compartilha esse vídeo, dê like nesse vídeo, mande esse vídeo pros seus sócios, pros seus amigos que querem criar uma marca de roupa também, porque a gente tem que compartilhar o conhecimento que com certeza vai ajudar outras pessoas, as pessoas vão te ajudar também e a gente vai crescer todo mundo junto, beleza? Vou ficando por aqui, valeu galera, até mais!